Dentro da cidade de Machados, que está vivenciando a 99ª festa de São Sebastião, como se diz em limpeiro, são 99 anos de fé e tradição. A gente encontra aqui o prefeito Egemiro Pimentel, que foi eleito para o segundo mandato, e a cidade está em festa, vivenciando um grande momento, inclusive com parte de eventos próprio, com palco próprio. Como é que estão os preparativos da cidade para a partir deste sábado, prefeito, inclusive vivenciar os grandes momentos dessa festa? Bom dia, Gonçalo. Bom dia, ouvintes. A expectativa é muito grande, se aproximam os 100 anos de festa de São Sebastião. Esse ano a gente está preocupado por conta da dificuldade que tivemos para a realização do evento, mas com a ajuda, óbvio, de São Sebastião, com a ajuda de Deus, com a organização nossa, a gente vai fazer, acredito, uma festa bonita, gastando pouco, mas bastante organizada, e a gente aproveita a oportunidade para convidar o pessoal de Limoeiro, Bom Jardim, Orobó, São Vicente, Vicência, todos os vizinhos nossos, Macaparana, Timbaú, para quem puder e quiser vir participar conosco dessa 90ª festa de São Sebastião de Machado, será bem-vindo, recebemos de braço aberto. As festas aqui são festas ordeiras, muito bem organizadas, é um pátio de evento que é fechado, a gente fecha as quatro saídas dele, com apoio da Polícia Militar e de Seguranças Próprias, da Guarda Municipal, então, graças a Deus, durante esse tempo que eu estou aqui na prefeitura, nem bêbado briga aqui, nem os bêbados se atrevem a brigar aqui no nosso evento, face à organização que nós fazemos e o cuidado que nós temos. Dentre as atrações, você reuniu aqui bons nomes que têm agradado a população, como Capim Bomel, Gatinha Manhosa e Gigantes do Brasil, que são os cantores da conhecida banda Calcinha Preta. Essa programação foi junto com o nosso querido Flávio também, secretário de Cultura? Isso, Flávio, os jovens, eles que não é da cultura, mas já foi da comunicação, eles conhecem mais do que eu, essas bandas, esses artistas famosos do Nordeste, e por essa razão a gente faz reuniões, eles vão indicando os nomes e a gente vai vendo a agenda dessas bandas, os preços melhores e fazendo uma juntada desse grupo de qualidade que vai participar da festa de São Sebastião e fazendo esse fechamento que acredito que vai agradar bastante a todo o povo, principalmente aos jovens que gostam do lazer e do entretenimento. A gente percebe que os artistas da terra também tiveram seu espaço desde a última quinta-feira aqui no mercado multicultural que você transformou ali, quase que num mini-shop, né? Ali as pessoas encontram de tudo funcionando à noite e encontram também música de barzinho, ambiente, os artistas da terra têm se apresentado por ali, inclusive também com a feira de artesanato. Ali é um dos marques da minha administração, é o xodó, digamos assim, da minha administração, que aquilo era uma lixeira, era uma podridão, uma coisa horrível, e logo que eu assumi, eu subi ali um tri elétrico em frente à igreja, disse eu vou derrubar esse prédio velho e vou fazer um mercado multicultural bonito, parecido com um shopping, e realmente fizemos, ali tem tido um movimento grande, e sempre os eventos, e ali está se apresentando os artistas da terra, tem tido sucesso bastante, onde tinha bastante gente, hoje acredito que também terá um número significativo de pessoas, e virou assim um ponto de encontro das pessoas, a Praça São Sebastião, que o Machado também não tinha uma praça, e também o mercado multicultural. A gente percebe que a cidade de festa está cheia de visitantes, então a segurança, como você falou, está garantida, é aguardar a chegada da região toda para brincar essa festa, que mesmo chegando no final de mês, isso também não onerou o salário do servidor, nem as contas que a prefeitura tem para pagar, né, Agemir? Graças a Deus, Gonçalves, todo mundo recebendo em dia, os fornecedores, o hospital funcionando em dia, com o médico, com o enfermeiro, com o remédio, nossas ambulâncias, nossos carros, tudo, graças a Deus, a cidade está em dia, enfrentamos todas as dificuldades, mas felizmente conseguimos, estamos conseguindo administrar a Machado com qualidade de vida para o povo, Machado hoje é a cidade mais iluminada da região, eu aposto que quem quiser, ande à noite aqui na cidade de Machado, o investimento que é feito na iluminação de Machado, é uma das melhores do estado de Pernambuco, e a gente ainda tem um grande equipamento de iluminação, para colocar não só na cidade, como nas periferias e nos sítios. Então, parabéns pela festa, aguardar a chegada do povo. Venham todos, que a gente está de braços abertos, com alegria e satisfação, para a gente junto tomar aqui uma gelada. Conversamos assim com o prefeito de Machado, Zé Gemiro Pimentel, ao cair da tarde, desta sexta-feira, que também tem música ao vivo ali no Centro Multicultural, e neste sábado e domingo, aqui no Grande Palco, nessa outra estrutura, a festa acontece, e nós aguardamos vocês por aqui.